Eu hoje de manhã fui fazer uma caminhada, pegar uma terra para colocar nas minhas plantas e na estrada encontrei um pé de pepino. Quando eu olhei tinha um pepino redondo, o único pepino que tinha era esse. Tirei, mostrei para a minha esposa, que nada, senão pepino não. Aí eu trouxe para casa. Aí quando eu cortei, descobri que era um pepino. E fui fazer nova pesquisa na internet e eu encontrei fotos com o pepino redondo. Isso é raro acontecer isso, mas encontrei.